A nossa saudação de paz e bem a você que nos assiste neste vídeo e o intuito de fazer este vídeo, de trazer este conteúdo próximo agora da Guaresma é a campanha da fraternidade que vem nos falar sobre a educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. A CNBB neste ano de 2022, pela terceira vez, vai nos propor este tema para a campanha da fraternidade. Precisamos falar de educação, precisamos pensar sobre a educação, mas não somente pensar em quanto âmbito escolar, ou seja, sala de aula, um local fechado onde só existem crianças. O primeiro lugar para a educação é a casa dos pais onde nós nascemos, onde nós vivemos por um tempo. E depois deste local de educação, ele se estende para as escolas. Também hoje, neste tempo em que nós vivemos, a CNBB nos fala que a educação está ganhando um campo mais amplo de atuação. ou seja, a igreja, a sociedade, e também nos traz no texto base que nós vamos ler uma máxima que vai nos dizer assim É necessário uma aldeia para educar uma criança. Imagina uma aldeia inteira que se debruça em cima de uma criança para fazer dela uma cidadã, um cidadão de bem, com valores, com pensamentos não somente individuais, mas para todos. Isto que a educação precisa cultivar no nosso coração. E também a CNBB nos propõe a educação como diálogo. E o Papa Francisco ainda aumenta mais este campo de atuação da educação. Pensar a educação como cuidado da casa comum. Pensar uma educação que prepare os nossos jovens, prepare as nossas crianças para não somente cuidar do espaço onde moram, mas de um espaço maior. A casa comum, o planeta Terra onde nós vivemos. E Jesus é o modelo do educador. Jesus é o modelo daquele que está à frente de um grupo, de uma pessoa talvez para trazer coisas novas, coisas atuais e para além de apresentar conteúdo, também trazer valores. E se você perceber aqui na capa deste texto base Jesus está inclinado sobre a mulher pecadora. E ele está escrevendo no chão. Claro que não foi isso que Jesus escreveu. Mas quem pensou a capa para este manual, para este texto base coloca o lema da campanha da fraternidade de fala com amor, ensina com sabedoria. Ensina com sabedoria, fala com amor. Nós podemos trabalhar estas duas palavras, sabedoria e amor. E neste diálogo, Jesus está trazendo para a mulher aquilo que ela necessita, que é o perdão. Os seus acusadores a trazem. Nós bem conhecemos este fato do Evangelho. Esta mulher é pega em adultério e é levada até Jesus para que Jesus a condene. Eles querem a condenação desta mulher. E Jesus, que é o divino educador, o homem sábio, filho de Deus, entende que neste momento esta mulher não pode ser condenada, não precisa ser condenada apenas porque cometeu um erro. Mas que este erro vai ensiná-la, vai educá-la a não tornar mais a esta vida de pecado, a esta vida de adultério. Aqui está um pilar da nossa fé. A educação enquanto acolhimento. A educação que nos proporciona um coração aberto para o perdão, um coração aberto para o acolhimento, um coração aberto para o diálogo. Jesus está dialogando com esta mulher que está sofrendo, que está sendo humilhada, que está sendo chacoteada pela sua sociedade, pelos grandes do seu povo, que se acham melhores do que ela, se acham os mais santos, os mais puros. E Jesus, no diálogo com eles, leva eles à reflexão. Aquele que não cometeu pecado, atire a primeira pedra. Jesus traz eles à luz da razão e a mulher, Jesus, leva o bálsamo do perdão. Um coração aberto, um coração preparado, um coração educado nos valores cristãos, temos um coração educado nos valores que Jesus nos propõe, que é o amor, o acolhimento, o perdão, faz de nós também portadores destes mesmos valores para o nosso tempo de hoje. Por isso precisamos pensar uma educação que inculta estes valores do amor, da paz, da serenidade, da união e não da divisão. Nós precisamos ser pontes que tragam a união para todos e não a divisão social, e não a briga entre nós. Somos irmãos, somos filhos de um mesmo pai. Viemos de um mesmo Deus e para ele um dia retornaremos. E neste tempo em que nós estamos nos preparando para a grande festa da Páscoa da Ressurreição de Jesus, a CNBB nos propõe este tema tão importante para este nosso tempo. Pensar uma educação integral, uma educação que nos une, uma educação que nos congregue no mesmo sentido, numa mesma direção que é o coração de Deus, que é o coração de Jesus. Desejo a vocês uma boa preparação quaresmal com este tema Fala com Sabedoria e Ensina com Amor, Fraternidade e Educação. Que nos abramos a este projeto de Jesus, que é a educação como diálogo, a educação como acolhimento. E que ele nos ajude a perceber em nós pontos que nós precisamos transformar a partir da nossa abertura ao seu Espírito, abertura ao seu amor. Paz e bem. Deus abençoe. Até o próximo, se Deus quiser.